O inimigo nos tem na mira! Liberando o alvo! O inimigo já era! Pronto pra tirar! Caputou uma base inimiga! Estou vendo o inimigo! O inimigo nos tem na mira! O inimigo nos tem na mira! Estou atrapado! Uma das estrelas está atacada! O inimigo está nos observando diretamente! Perdeu, aliás! O inimigo está nos observando diretamente! Perdeu, aliás! Estão tentando capturar a base. Carregada pronta. Tudo depende de nós. Somos os últimos restantes. Meletremos sua blindagem. Não conseguimos percurar sua blindagem. É isso aí. Fomos destruídos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL